Xangai e Pequim intensificaram as restrições para conter a disseminação do coronavírus. As medidas levaram os chineses a questionar a legalidade da política sanitária Covid-0, adotada pelo governo local desde o começo da pandemia. Em Pequim, os moradores das áreas mais atingidas foram instruídos a trabalhar em casa e, ao mesmo tempo, mais estradas, complexos e parques foram fechados nesta segunda-feira. O país viveu o pico de casos da doença em abril deste ano, quando registrou uma média de 21,2 casos de Covid-0 por milhão de habitantes. A gente vai falar sobre esse assunto com o Miguel Daúde. Daúde, essas medidas já estão provocando a queda do preço das commodities no mercado internacional, não é isso? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo, que a gente tenha uma ótima semana. Obrigado, Priscila. Se Deus quiser, nós teremos, sim, uma ótima semana. Nós e todos aqueles que nos assistem, uma vez que a esperança e a fé é que vai nos nortear. E, nos últimos tempos, a gente precisa muito disso, não é, Priscila? De esperança, fé, acreditar que tudo isso um dia vai melhorar muito, principalmente para a população e para os produtores rurais que tanto precisam continuar produzindo. Pois é, Priscila, essa notícia da China, que Pequim e outra grande cidade, Xangai, estão em lockdown, isso leva a uma séria preocupação, uma vez que ali estão os principais portos de acesso ao mercado chinês e isso acaba, sem dúvida nenhuma, retardando e prejudicando o fluxo comercial que o Brasil tem com a China. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, onde quase 60% dos nossos produtos vão para lá e nós dependemos muito disso. Esse lockdown que a China está implementando, de uma certa forma, se nós olharmos também, Priscila, a alta de juros nos Estados Unidos e as altas que virão pelos outros bancos centrais, nós vamos chegar a um momento em que podemos dizer, nós já falamos isso a semana passada, que há uma inflexão da curva de crescimento dos preços das commodities. Uma vez que nós dependemos, o mundo depende muito das commodities. E com a alta de juros, a China, perdão, depende muito das commodities. Com a alta de juros, os investidores especulativos, aqueles que especulam hoje, estavam olhando, esse dado saiu na segunda-feira, principalmente na soja, houve uma retirada muito grande desses investidores, o que sinaliza e corrobora o que está acontecendo hoje com uma forte queda da soja. Então, o mercado daqui para frente vai sim ter essa inflexão. O produtor rural brasileiro vive com uma espada na cabeça, que é a espada dos custos. Há pouco você anunciou a alta do óleo diesel, mais aumento de custo para o produtor rural. E também aumentando o preço do diesel. O Brasil, o transporte é sobre rodas, tudo que se locomove no Brasil é sobre rodas, caminhões, a diesel. E isso vai encarecer mais a nossa comida, vai encarecer mais os nossos produtos. E também isso vai impactar na inflação, que vai ter mais alta de juros, que é o que vai onerar também mais no custo do produtor rural. Então, Priscila, a gente vive um cenário que não é para desanimar, não é desesperador, mas é um cenário que exige de nós a compreensão e o entendimento de como nos proteger disso. Você sabe que no sistema financeiro existe formas de proteção, porque nós estamos muito habituados a achar que tudo é para cima. Não, a árvore nunca chega no céu e o braço nunca arrasta no chão. Então, por isso que nós temos instrumentos de RED, mecanismo financeiro, para proteger. E é evidente que nem todos os produtores têm acesso a isso, devido à complexidade que isso tem, mas é uma coisa para se pensar, Priscila. Então, é isso, vamos em frente e não vamos esmorecer, Priscila. Tá certo, Daúde. Depois você me conta que aparelho é esse que está atrás de você, piscando aí, que você colocou na sua sala. Esse é um detector de fake news. Ah, é? Ótimo. Toda coisa que se fala e a luzinha chega no vermelho, opa, peraí, pode não ser verdadeiro. Tá certo, Daúde, depois você me conta mais. É mesmo, Priscila. Eu quero saber mais sobre isso. Obrigada, Vilma, boa tarde para você. Boa tarde, Priscila, um abraço aí para você. Priscila, um abraço aí para você.